Este mercado, que atua como correspondente bancário no bairro Vila Bela, foi assaltado na tarde de ontem. O local para pagamento de boletos fica em uma sala no interior do estabelecimento. A proprietária disse, sem gravar entrevista, que um bandido armado entrou e foi direto para o local onde são recebidos os pagamentos. A única imagem do circuito interno em que o criminoso aparece é esta. Ele entra correndo no canto direito do vídeo. Embaixo da imagem e mais acima, vemos duas pessoas assustadas se afastando ao ver o criminoso armado. O bandido desaparece e segundos depois volta. Ameaça pegar mais alguma coisa, mas desiste e corre. Do lado de fora, outra pessoa, que estava em uma moto, dava apoio ao assaltante, que no momento do roubo, obrigou a vítima a entregar cerca de 600 reais em dinheiro. O comparsa aguardava em uma Honda CG Titã preta. Eles fugiram, tomando o rumo ignorado. A polícia militar foi acionada, porém, até o momento, não houve prisões.